Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Estou muito feliz de ver vocês aqui nessa semana, semana bonita, cheia de coisa pra fazer. E eu trouxe aqui mais um remake nessas speed arts, né? Esse é mais uma tentativa de recriar um personagem de um vídeo antigo. Eu gosto bastante de fazer esse tipo de coisa porque é uma maneira de você ver a sua evolução e aquilo que você pode melhorar, né? Você pode ter uma chance de reanalisar aquilo que você já fez. E eu queria conversar hoje aqui com vocês um tema. Um tema que é a questão do estilo de finalização que você escolhe pra sua arte, né? E principalmente da maneira como você vai encarar aquilo que é o seu estilo pessoal de desenho ou alguma coisa assim. Acho que o centro da minha mensagem, eu vou jogar logo no começo, é que o estilo de finalização pode ser considerado algo secundário. Como assim, Guilherme? Eu acho que muitas vezes, especialmente se você tá lidando com a criação de personagens, que nem é o caso desse desenho, o foco dele é o personagem, o estilo de finalização pode ser um aspecto secundário ou uma coisa não tão importante. Porque o mais fundamental pra essa peça, nesse momento, é o personagem, a posição do corpo dele, a expressão que ele tá tendo. Eu comecei a fazer esse sketch desse personagem usando um brush um pouquinho mais grosso e eu falei, olha só, tem um monte de coisa legal acontecendo aqui com a grossura dos contornos e tudo mais. E eu decidi que eu ia trocar o estilo de finalização daquele desenho anterior e ia fazer algo com contornos, que é algo que eu venho lutando pra tirar e pra aprender a fazer sem. Mas que veja bem, se for adequado pro projeto ou pra coisa que você quer fazer, é legal que você saiba também fazer esse outro tipo de finalização, né? E eu fiquei muito feliz de fazer algo diferente e fazer contornos é realmente divertido também. Uma parte interessante dessa ideia de contornos é que você pode ir usando várias camadas, né? Você pode fazer um esboço bem inicial, depois um segundo esboço e uma terceira versão, que é aquela que você vai fazer as linhas de verdade, né? As linhas fixas que você vai usar no desenho. E nesse aí eu fiz algo parecido com isso. No papel também daria pra fazer um processo similar, né? Normalmente você precisaria de uma mesa de luz, né? Pra poder passar de um papel pro outro aquele rascunho, pra fazer um rascunho mais refinado, pra depois fazer uma versão final mesmo com tinta. Então eu prossegui pra fazer aí as linhas de contorno. Eu acho que é uma mensagem que complementa bem isso que eu vou falar pra vocês. Eu tenho certeza que eu já falei isso aqui algumas outras vezes, mas eu acho que é pela repetição que a gente gruda as coisas no cérebro. E isso é pura verdade, seja pro que quer que você esteja querendo aprender ou fixar. Então eu vou lembrar vocês de três preceitos que eu ouvi do Don Quaker, que era um... é, né? Eu acho que ele está vivo ainda. Ele é um ilustrador que fez bastante arte publicitária em materiais tradicionais, assim, com tinta e tudo mais. E uma das coisas que ele falou em uma pequena... é um vídeo que é uma entrevista com ele, que tem aqui no YouTube e tem no Vimeo também. Eu vou deixar linkado aqui nos comentários pra quem quiser ver o trabalho dele, que é incrível. E uma das coisas que o Don Quaker fala é que existem três aspectos importantes numa arte. E ele separa esses três aspectos em uma ordem. E essa ordem eu acho que também é relevante. Ele fala de desenho, ele fala de valores e depois ele fala de cores. E eu achei isso muito legal. A parte de desenho, ele quer dizer toda essa parte de composição e anatomia e tudo que está acontecendo ali na cena, pra que exista uma base, né? O desenho é a base da pintura, né? Ainda mais nesse caso, né? Eu não tenho como falar sobre estilo de finalização de pintura digital se eu não tiver o zumbi rascunhado ali em cima antes pra servir como plataforma, né? Pra servir como o assunto que será colorido. Então, o desenho é fundamental. Então, às vezes, eu gosto de salientar isso, porque em que fase do seu aprendizado você está, né? Tem muita gente aí que quer aprender a colorir, porque vê, né? Eu vou fazendo pinturas legais no canal e eu acho super legal. Tanto que eu quero montar um curso de pintura digital e, na verdade, eu já estou montando, né? Pra quem não sabe, o curso já está em desenvolvimento aí. Uma coisa que eu vou fazer depois de um tempinho, eu vou criar uma página pra que quem quiser, tipo, ser avisado, né? Ó, o curso tá nessa fase, tá naquela fase, tá quase chegando. Eu vou criar uma... tipo um mailing, né? Então, eu vou poder avisar você aí pelo e-mail que o negócio tá saindo. Então, em breve eu vou criar essa página. Em algum vídeo futuro aí eu vou postar um link pra vocês. E aí vocês podem se inscrever pra receber essas notícias, porque, né, o YouTube já não é aquela coisa muito... muito, né, confiável pra receber todas as informações. Mas isso é daqui a pouquinho. Eu ainda tenho coisas pra preparar, coisas pra afinar pra esse curso sair. Mas, como eu tô dizendo, um curso de pintura digital, ele tem certa utilidade. Ele vai trazer pra você alguns conceitos muito interessantes de desenho também. Mas essa parte de desenho, no início das coisas, é que eu acho que a gente tem que trabalhar antes de você investir e aprender a pintar. No caso, digitalmente, pelo menos, né? A pintura digital... Eu fiz algo meio que simultâneo, né? Eu fui pintando digitalmente e aprendendo a desenhar ao mesmo tempo, né? Eu fui estudando... Lógico, a gente vai estudando várias coisas ao mesmo tempo. Não dá pra você estudar somente um aspecto por vez de forma pura, né? Você vai acabar tendo que aprender uma ou outra coisa de uma outra área pra você complementar, né, aquela sua experiência. Mas eu gosto dessa ideia de que... Às vezes você está cobrando algo que está faltando na sua pintura. Como é que eu faço pra pintar isso melhor ou pintar aquilo melhor? Eu não consigo fazer luz e sombra dar certo? É porque talvez você tenha um problema com o desenho ainda. Não com pintura, né? A aplicação de luz e sombra é, pra mim, eu entendo isso, como uma área muito mais do desenho do que da pintura. E é isso que o Don Quaker fala com valores, né? O values, né? Em inglês, é aquela parte... É a transição, vamos dizer assim, entre claro e escuro. O que é um carro? Um carro é escuro, né? E essa transição entre claro e escuro, né? Que áreas vão estar claras, que áreas vão estar escuras. Isso daí é o que faz toda a coisa dos valores funcionar, né? Sem isso, os valores não dão certo. E você consegue chamar atenção pra um lado ou pra outro da sua cena com valores e todo esse tipo de coisa também. E o último aspecto que o Don Quaker fala... Eu espero que eu não esteja distorcendo as palavras dele. Eu tenho o hábito constante de ter uma memória mais ou menos distorcida daqueles... Dos conselhos que eu ouço. Então, a última coisa que o Don Quaker fala, e essa ordem pra mim tem uma relevância, é cor. A última coisa que ele fala é cor. Então, ele fala sobre desenho, ele fala sobre composição, né? Ele fala sobre essa ideia de valores. Ou será que era desenho, composição e cor que ele falava? Bom, eu sei que desenho, composição e valores vêm antes da cor. Com desenho legal, com a composição maneira que a sua cena fica interessante. E com valores interessantes que fazem com que também cada coisa tenha o seu peso e a sua hierarquia. Aí a gente pode começar a pensar em cor, né? Eu acho essa ideia muito interessante. Então, como vocês podem ver, a cor é o último processo do desenho mesmo, né? Apesar de ser, talvez, a mais demorada. Muitas vezes eu gasto relativamente pouco tempo fazendo o rascunho ou o esboço do personagem pra chegar nas cores. Mas, se tudo der certo, ainda nessa semana vai sair um vídeo aqui que vai ser bem diferente daquilo que eu normalmente faço. E vocês vão ver que eu gastei bastante tempo fazendo a parte anterior, né? Até quase a metade do vídeo vai ser só rascunho em planejamento. E a parte da frente, né? Dali em diante, que vai ter todo o resto do vídeo. Que vai ser de pintura. Eu acho que vocês vão gostar pra caramba. Eu acho que eu consigo lançar essa semana. Eu não tenho certeza. Que depende de fatores externos a mim. Mas vamos ver o que dá pra fazer. Pra tentar trazer isso pra vocês o mais rápido possível. Então, a essência desse vídeo aqui, galera, é... Olha só, hein? Resumo. Tenha certeza de que os seus problemas de pintura não são problemas de desenho. Às vezes você fala, Nossa, eu fiz essa pintura. Tá legal até a cor e tudo mais. Mas não tem impacto. Tua cena não tem graça. O personagem tá meio torto. Lógico, tudo isso são coisas que não são pintura, né? São as coisas que tratam do desenho. Que tratam da composição. Que tratam dos valores. E isso é tudo legal você também trabalhar por fora. Pintura não é tudo. Apesar desse ser o tema mais forte desse canal. Por isso que eu quero trazer tutoriais de desenho aqui de novo pra vocês. Pra gente trabalhando nesses outros aspectos. E esse é o plano pra o mês que vem, eu acho. Hihihi. E este é o nosso remake do zumbi, galera. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui. Eu tô louco pra trazer tutoriais de desenho assim, com dicas legais. Sobre anatomia, sobre composição. Sobre toda essa parte de valores que a gente tá conversando nesse vídeo. Porém, eu ainda tô muito complicado pra trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Mas eu quero manter o canal vivo. Eu quero manter a gente aqui sempre fazendo coisas. Por isso que eu tô subindo esses speed arts. Desculpa pelo conteúdo tá meio repetitivo. Mas, em breve, terá bastante coisa diferente aí pra gente fazer. Assim que eu estiver mais livre, leve e solto. Fica aí dois vídeos pra vocês acompanharem, galera. Valeu demais pela presença. E falou! Tchau!